Olá, colegas da administração pública estadual, meu nome é Fernando Meloni e sou especialista em políticas públicas da Secretaria de Planejamento e Gestão. Vou abordar agora a importância da ouvidoria como produtora de informações estratégicas para a melhoria das organizações e da qualidade dos serviços públicos ofertados à população. O papel da ouvidoria na administração pública não se resume a cumprir questões meramente burocráticas ou processuais. Além de servir como um canal privilegiado de comunicação entre a administração pública e os cidadãos, as ouvidorias são estratégicas na gestão de informações e na sistematização e análise de dados, sendo ainda decisivas no desempenho das organizações e de serviços públicos. Os diversos tipos de manifestações recebidas diariamente pelas ouvidorias públicas podem ser entendidas como um rico retorno de opiniões e considerações a respeito da atuação do poder público e de seus agentes. Esse retorno é obtido, na maioria das vezes, de forma espontânea e gratuita, sem a necessidade de contratar consultorias onerosas aos cofres do Estado. As sugestões, elogios, solicitações, reclamações ou denúncias processadas pelas ouvidorias, quando organizadas, possuem um valor público inestimável, pois servem de subsídio para a melhoria de qualidade dos serviços públicos e para a solução de problemas importantes da administração. Muitas vezes, os cidadãos oferecem dicas claras e diretas sobre as falhas de concepção das políticas públicas e sobre as decisões injustas tomadas pelas autoridades. Outras vezes, revelam negligências, erros e omissões da administração. Nos casos mais graves, explicitam até mesmo situações de desrespeito a direitos e abusos de poder cometido por agentes públicos. Tudo isso é matéria-prima para tornar a administração pública mais justa e eficiente e seus agentes mais responsáveis e conscientes de sua atuação. Por outro lado, uma análise do número e do tipo de reclamações recebidas na ouvidoria sobre um órgão público específico ao longo de um ano pode indicar se medidas adotadas pela gestão para corrigir problemas estão dando certo ou não e em que áreas ainda é preciso melhorar. Assim, fica claro que as ouvidorias podem e devem produzir dados quantitativos e qualitativos acerca da satisfação dos cidadãos com as políticas públicas e os serviços públicos prestados lançando mão, sempre que possível, da construção de indicadores que facilitem a compreensão e a interpretação dos dados. Alguns pressupostos são importantes para que as informações sejam sistematizadas e bem aproveitadas nas ouvidorias. É preciso qualificar todos os que trabalham nesses órgãos e investir na gestão documental tendo cuidado com a produção, guarda e transmissão de documentos, dados e informações. O resguardo e manejo adequado das informações pessoais, protegidas por lei e o tratamento ético das questões também são fundamentais. Pode ser muito útil ainda desenvolver bancos de informações que armazenem eletronicamente as manifestações e demandas mais frequentes, bem como os procedimentos adotados para a sua resolução e o nível de satisfação dos usuários de serviços públicos e cidadãos que acionam as ouvidorias. Outra estratégia interessante é a formação de repositórios considerando as demandas sazonais, isto é, a identificação de temas geradores de manifestações de modo intensivo, em algum momento específico. Trata-se de identificar as questões que têm picos de manifestações em determinadas épocas do ano e favorecer o planejamento e a programação dos órgãos públicos e seus servidores para o atendimento dessas demandas. Se as ouvidorias consolidam informações públicas úteis à administração e à melhoria da gestão, fica fácil entender que essas informações também interessam à sociedade em geral. Nesse sentido, destacamos aqui experiências de ouvidorias públicas de estados e municípios brasileiros, bastante ativas na elaboração e divulgação de relatórios de manifestação consolidados, que permite à sociedade acompanhar as políticas públicas sob novos enfoques. Todo esse trabalho também pode e deve incrementar o trabalho de transferência ativa dos órgãos, ou seja, a divulgação espontânea de informações, identificando questões mais frequentes que podem ser antecipadas pela revisão de programas e atividades e pela disponibilização de informações nos portais e sites da internet das organizações. Finalmente, cabe ressaltar que as ouvidorias contribuem ainda mais para um Estado transparente democrático quando fazem a divulgação de dados estatísticos, de manifestações e atendimento de ouvidoria em formato de dados abertos, permitindo o reuso das informações por todos aqueles que estejam interessados e, por consequência, a criação de novos sites, serviços e aplicativos e aumento da participação e do controle social. Nesta aula, pudemos observar que a ouvidoria é um importante canal de comunicação com a sociedade, atuando de forma estratégica para a melhoria das organizações e dos serviços públicos ofertados à população. É preciso ressaltar o papel das ouvidorias na consolidação das diversas manifestações que representam dicas e subsídios fundamentais para o desenvolvimento das políticas públicas. E, finalmente, reforçar a valiosa contribuição que algumas ouvidorias têm dado ao divulgar resultados do seu trabalho e das manifestações recebidas em formato aberto, permitindo o reuso e aproveitamento de informações por um conjunto muito mais amplo da sociedade. Vale lembrar que a qualidade e a disponibilidade das informações geridas pelas ouvidorias fortalecem a participação social, pois o exercício de direitos depende do acesso a informações claras e proveitosas por acompanhamento das ações do Estado e suas políticas públicas. Esperamos que esta aula possa contribuir para a melhoria da atuação das organizações e das políticas e serviços públicos ofertados aos cidadãos. Agradecemos a sua atenção e até a próxima! Música 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 Legenda Adriana Zanotto